Vamos lá então para a segunda parte do vídeo. Você que ainda não viu a primeira parte, link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Vamos lá então, continuar fazendo o nosso bonequinho. Agora a gente vai fazer aqui os bracinhos. Eu vou fazer aqui um círculo mágico. Faço aqui o meu círculo mágico e aqui dentro dele eu vou colocar 6 pontos baixos. Vamos lá então. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Fecho aqui o meu círculo. Aí agora aqui na segunda carreira a gente vai trabalhar ela toda em aumentos. Vamos lá então. Eu vou aqui no primeiro ponto, faço 1 ponto. Marco ele aqui. E aqui nesse mesmo espacinho onde eu fiz esse ponto eu vou fazer mais 1 ponto. Então é essa sequência aqui para a carreira, tá? 2 pontos em cada pontinho desse aqui na base e a gente vai finalizar então a carreira com 12 pontos. Finalizei aqui a carreira, agora a gente vai para a próxima carreira. Na próxima carreira a gente vai trabalhar 1 ponto para cada pontinho desse aqui na base, tá? Então a gente não vai trabalhar aumento. Apenas 1 ponto para cada pontinho aqui na base e vamos permanecer com esses 12 pontos que a gente já tem aqui de base. Finalizei aqui a carreira, vamos então para a próxima carreira. Nessa carreira a gente vai trabalhar 6 pontos baixos, 5 pontos altos fechados juntos e 5 pontos baixos. Vamos lá então. Vou aqui no primeiro, faço 1 ponto baixo. Então já tenho aqui 1 ponto baixo. Vou no próximo, faço 1 ponto baixo, tenho 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz aqui 6 pontos baixos, tá vendo? Agora eu vou laçar o fio e vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto sem fechar, tá vendo? Laço o fio, faço outro ponto alto sem fechar. Então tenho 2 pontos altos pela metade, laço o fio, vou no mesmo espacinho, faço outro ponto alto pela metade, tenho 3, laço o fio, faço outro ponto alto, tudo no mesmo espacinho, tá? Então eu tenho aqui 4 pontos altos pela metade, laço o fio e agora eu vou fazer aqui o meu quinto ponto alto pela metade. Então eu tenho aqui 5 pontos altos pela metade, tá? Vou laçar o fio e vou fechar os 5 pontos altos todos juntos. Agora eu vou fazer aqui 1 correntinha. Essa correntinha que eu fiz aqui ela não vai contar na próxima carreira, tá? Quando a gente for fazer a próxima carreira a gente vai pular essa correntinha aqui. Agora a gente vai trabalhar 1 ponto pra cada ponto desse aqui restante, tá? Então vamos lá. Tenho 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos restantes aqui na carreira. E a gente finaliza então aqui a carreira com os 12 pontos que a gente já tinha, só que esse aqui a gente fez 5 pontos altos fechados juntos, tá? Eu espero que tenha dado pra vocês entenderem aí. Qualquer dúvida vocês deixem aí no comentário que eu respondo vocês, tá bom? Vamos então aqui para a próxima carreira. Nessa carreira a gente vai trabalhar 1 ponto pra cada pontinho desse aqui na base, tá? Vamos lá então. Tem 1, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei aqui nos 5 pontos altos que a gente fez. Vou fazer aqui o meu 7º ponto aonde a gente fechou os pontos altos, tá vendo? Vou fazer aqui 1 ponto. Aí aqui a correntinha a gente pula ela, tá? A gente não vai trabalhar nessa correntinha. A gente pula a correntinha e faz 1 ponto aqui no próximo pontinho, tá? A gente não vai trabalhar na correntinha. Então eu vou aqui e faço 1 ponto. E vou continuar trabalhando 1 ponto pra cada ponto aqui da base. E vou então finalizar a carreira com os 12 pontos. Tá? A gente não trabalha na correntinha pra não aumentar aqui os pontos. Então a gente finaliza a carreira aqui com 12 pontos. Vamos agora para a próxima carreira. Nessa carreira a gente vai trabalhar 4 pontos e 1 diminuição, tá? Vamos lá então. Vou aqui no primeiro, faço 1 ponto. Então tem 1, 2, 3, 4. 4 pontos. Aí agora eu vou fazer aqui uma diminuição. Pego a primeira alça do primeiro ponto, a primeira alça do segundo ponto, laço o fio, passo por dentro das duas, laço o fio e faço 1 ponto baixo. E é essa sequência aqui pra essa carreira, tá? 4 pontos e 1 diminuição por toda a volta que a gente vai então finalizar a carreira com 10 pontos. Finalizei aqui a carreira com os 10 pontos. Agora eu vou tirar aqui o marcador. Vou aqui no próximo pontinho, vou fazer 1 ponto baixíssimo, tá? Vou cortar aqui o fio, deixando um pedacinho pra gente fazer o arremate. Faço uma correntinha e arremato aqui. Agora a gente vai trabalhar com a cor branca, tá? Vamos fazer 1 ponto pra cada pontinho desse aqui na base, só que a gente vai pegar apenas a alça de trás aqui do ponto, tá? O pontinho ele é composto por 2 alças, ó. Tem a alça da frente e a alça de trás. A gente vai fazer 1 ponto pra cada pontinho desse aqui na base, pegando apenas a alça de trás. Vamos lá então. Vou fazer aqui uma correntinha nesse primeiro ponto. Apenas aqui, ó, na alcinha de trás, tá? Vou aqui no próximo pontinho, pego a alcinha dele aqui atrás, faço 1 ponto baixo. Vou para o próximo, pego a alcinha de trás, faço 1 ponto baixo. E assim eu vou por toda a carreira, tá? Vou aqui no próximo, pego a alcinha de trás, ó, passo o fio, faço 1 ponto baixo. Vou aqui para o próximo, pego aqui apenas a alcinha dele aqui atrás. E faço 1 ponto baixo. E assim eu vou por toda a carreira, tá? E vou finalizar aqui a carreira com esses 10 pontos que eu já tenho aqui de base. Estou chegando aqui no final da carreira, ó. E é onde a gente começou com uma correntinha aqui, ó, tá vendo? Nesse pontinho aqui, eu vou fazer aqui o meu último pontinho. Então, meu último pontinho da carreira, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Aonde a gente começou com a correntinha, tá? Onde a gente começou aqui com a correntinha, eu faço 1 ponto baixo e finalizo, então, aqui a carreira com os 10 pontos. Tá? Agora, a gente vai fazer 2 carreiras, né? Com 1 ponto para cada ponto desse aqui na base. Só que agora a gente vai pegar aqui as 2 alcinhas do ponto, tá? Vamos pegar o ponto por completo. Então, eu tenho aqui 1 ponto. Vou marcar ele aqui. Vou no próximo, faço 1 ponto. Sempre pegando agora as 2 alcinhas do ponto, tá? Eu vou fazer 2 carreiras, dessa igual a essa aqui, pegando as 2 alcinhas do ponto, tá? Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Finalizei aqui as 2 carreiras. Agora, eu vou alongar aqui um pouco o fio. E vou colocar aqui um pouquinho de enchimento nessa parte, tá? Deixa eu pegar aqui um pouquinho de enchimento. E já vou colocar aqui pra quando... E conforme a gente for trabalhando, vai ficando muito pequeno aqui o espaço. Então, eu coloco aqui o enchimento nessa parte aqui do bracinho. Pronto. Coloquei aqui o enchimento. Vamos, então, continuar trabalhando aqui. Agora, pra próxima carreira, a gente vai trabalhar 3 pontos e uma diminuição, tá? Vamos lá, então. Vou aqui no próximo ponto, faço 1 ponto. Então, eu tenho 1... 2... 3... 3 pontos. Tenho 3 pontos. Agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. Pego aqui apenas a alcinha da frente do primeiro e a alcinha da frente aqui do segundo. Laço, passo por dentro das 2 alcinhas. Laço, faço 1 ponto baixo. E é essa sequência aqui pra carreira, tá? 3 pontos e 1 diminuição. Por toda a volta, que a gente vai finalizar, então, a carreira com 8 pontos. Finalizei aqui a carreira com os 8 pontos. Agora, a gente vai trabalhar 2 carreiras com 1 ponto pra cada ponto desse aqui na base, tá? Então, vamos fazer 2 carreiras retas sem diminuição. Eu vou fazer aqui as minhas 2 carreiras e já volto pra mostrar pra vocês. Finalizei aqui as minhas 2 carreiras. Agora, a gente vai pra próxima carreira. Nessa carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos e 1 diminuição, tá? Vamos lá, então. Vou aqui, faço o meu primeiro ponto. Então, eu tenho 1 ponto. Vou aqui no próximo e faço 1 ponto. Então, eu tenho aqui 2 pontos. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Primeira alcinha aqui do primeiro ponto. E a primeira alcinha aqui do segundo ponto. Laço, passo por dentro das 2 alcinhas. Laço, faço 1 ponto baixo. E é essa sequência aqui pra essa carreira. 2 pontos e 1 diminuição. Por toda a volta, que a gente vai, então, finalizar a carreira com 6 pontos. Finalizei aqui a carreira. Agora, a gente vai fazer 2 carreiras retas, tá? Sem diminuição. Vamos fazer 2 carreiras com 1 ponto pra cada pontinho desse aqui de base, tá? 1 ponto em cada pontinho. Vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas e já volto com vocês. Finalizei aqui as 2 carreirinhas com os 6 pontos. Agora, eu vou cortar aqui o fio, tá? Deixando um pedaço suficiente pra gente costurar. Corto aqui, tirar aqui o marcador. Vou aqui no próximo pontinho e faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e arremato aqui. Agora, a gente vai fazer o acabamentozinho aqui ao redor, tá? Aqui ao redor do bracinho. Vou colocar aqui uma agulha nesse fio que a gente arrematou aqui, rosa, né? Pra gente tá escondendo essa parte. Coloco aqui. A agulha. E vou esconder aqui, ó, esse fio por entre os pontinhos aqui, tá? Ó. A gente vai arrematar essa partezinha aqui. Sai aqui na frente, ó. Puxa bem de levezinho, ó. Só pra esconder aqui o fiozinho, tá? Ó. Escondido. Posso cortar aqui. Cortar um pouquinho mais. Então, depois que a gente arrematou o fiozinho, agora a gente vai trabalhar aqui o acabamento da luvinha. Pegando essas alcinhas que a gente deixou aqui, ó. Essas alcinhas da frente do ponto que ficaram aqui quando a gente trabalhou aqui essa parte do bracinho, tá? Agora a gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui da frente, tá? Vamos fazer um ponto baixo pra cada alcinha dessa aqui. Tá? Que é pra fazer esse detalhezinho aqui da luvinha. Que é o que dá esse aspectozinho aqui, ó. Como se o bracinho estivesse saindo de dentro da luvinha. Tá bom? Vamos lá, então. Eu vou aqui pegar meu fio rosa, aqui. Vou em qualquer pontinho desse aqui, ó. Qualquer alcinha dessa. Vou pegar essa aqui. Vou prender aqui meu fio com uma correntinha. Prendo ele aqui, ó. Com uma correntinha. Tá? Aí, agora eu vou fazer um ponto baixo pra cada alcinha dessa aqui. Vou aqui na próxima, ó. Vou aqui na próxima alcinha. E faço um ponto baixo. Vou para a próxima. Faço um ponto baixo. Trabalhando com o bracinho dessa forma, assim, ó. Tá? Nessa posição que é pros pontos ficarem aqui do lado direito, tá? Vou aqui na próxima alcinha. Faço um ponto baixo. E vou dessa forma, circulando todo aqui ao redor do bracinho, tá? Um ponto baixo. Pra cada alcinha dessa aqui. Tá? Vou no próximo, faço um ponto baixo. E assim, até o final. Eu vou continuar aqui. E já trago pra vocês verem, tá? Estou chegando aqui ao final, ó. E a gente vai fazer aqui o nosso último ponto baixo. Aqui, aonde a gente prendeu o fio com uma correntinha, tá? Então, nessa alcinha onde a gente prendeu o fio com a correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo também, tá? Então, a gente finaliza aqui a carreira com dez pontinhos aqui ao redor, tá certo? Agora, a gente vai fazer pontos baixíssimo em cada pontinho desse aqui, tá? A gente vai trabalhar ponto baixíssimo. A gente vai trabalhar aqui, ó, pontos baixíssimo nos pontinhos que a gente fez. Vou aqui, ó, faço um ponto baixíssimo, vou aqui para o próximo, faço um ponto baixíssimo, pra fazer aqui o acabamentozinho aqui de cima, tá? Ó, em cada pontinho desse eu faço um ponto baixíssimo. Assim por toda a volta, tá? Estou chegando aqui ao final da carreira, eu vou fazer aqui o meu último ponto baixíssimo, tá certo? Faço aqui o meu último ponto baixíssimo, faço uma correntinha, já posso cortar aqui o fio. Não precisa deixar um pedaço grandão, não, tá? Corta aqui o fio e puxa, tá? Agora é só esconder aqui essas pontinhas de linha, tá? Essas pontinhas aqui por dentro, por entre os pontinhos, aqui por dentro. E o bracinho vai estar, então, finalizado. O acabamento fica assim, ó, aqui ao redor. Ó, fica esse relevozinho como se o bracinho estivesse saindo aqui de dentro mesmo, tá vendo? Ó, o bracinho está, então, finalizado, vocês repitam esse mesmo procedimento aqui que a gente fez nesse aqui pro outro lado, tá? Agora a gente vai trabalhar aqui as perninhas do nosso boneco. Eu vou fazer aqui o nozinho inicial, tá? E agora eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz aqui seis correntinhas. Eu vou pular aqui essa primeira correntinha e vou fazer um ponto baixo aqui na segunda correntinha. Faço aqui um ponto baixo. Vou na próxima correntinha, faço um ponto baixo. Vou na próxima, faço um ponto baixo. Vou aqui na próxima, faço um ponto baixo. Aí, aqui na última correntinha, eu vou fazer três pontos baixos. Vamos lá, então. Então, eu tenho um, dois e três. Três pontos baixos. Agora eu vou trabalhar três pontos aqui do outro lado, tá? Vou trabalhar três pontos aqui do outro lado e já vou aqui escondendo esse fio. Vou aqui para o outro lado e faço um, dois, três. Aqui. Aqui. Aqui está um instante que está engatando. Três. Fiz aqui três pontos. Aí, aqui nesse último ponto, eu vou fazer dois pontos. No último pontinho, eu faço dois pontos. Certo? E finalizo, então, a carreira aqui com doze pontos. Dessa forma. Vamos, então, para a próxima carreira. Nessa carreira, a gente vai trabalhar dois aumentos, dois pontos, quatro aumentos, dois pontos e dois aumentos, tá? Vamos lá, então. Então, eu vou aqui no meu primeiro ponto e faço um aumento. Vou marcar aqui meu primeiro. Marco aqui meu primeiro ponto. Nesse mesmo espacinho, eu vou fazer mais um ponto. Mais um ponto. Então, eu tenho o meu primeiro aumento. Vou aqui para o próximo e faço outro aumento. Então, fiz aqui dois aumentos, tá? Agora, eu vou fazer dois pontos. Um e dois. Dois pontos. Agora, eu vou fazer quatro aumentos consecutivos, tá? Vou aqui no próximo ponto e faço um aumento. Dois pontinhos aqui nesse mesmo pontinho. Então, eu tenho o meu primeiro aumento. Vou aqui no próximo, faço um aumento. Tenho o meu segundo aumento. Vou aqui no próximo. Faço um aumento. Então, já tenho três aumentos. Vou aqui e faço o último aumento. Fiz, então, aqui quatro aumentos. Vou aqui para o próximo e faço um ponto. Vou no próximo, faço um ponto. Aí, agora, eu vou trabalhar nesses dois últimos pontos, um aumento, tá? Faço um aumento nesse e um aumento nesse. Vou aqui no próximo, faço um aumento. Vou para o próximo e faço um aumento. E finalizamos, então, aqui a carreira com 20 pontos. Vamos, então, para a próxima carreira. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar um ponto para cada pontinho desse aqui na base. Só que a gente vai pegar apenas a alcinha de trás aqui do ponto, tá? Vamos lá, então. Vou aqui e vou fazer um ponto aqui, ó. Pegando apenas essa alcinha aqui de trás do ponto, ó. Faço um ponto baixo. Então, eu tenho aqui meu primeiro ponto. Vou marcar ele aqui. Vou aqui no próximo e faço um ponto. Pegando a alcinha aqui de trás do ponto. Faço um ponto baixo. Vou aqui no próximo, pego apenas a alcinha aqui de trás. Faço um ponto baixo. E assim eu vou por toda a carreira, tá? Um ponto baixo para cada pontinho, pegando só a alcinha aqui de trás do ponto, tá? Eu vou terminar aqui e já volto. Finalizei aqui a carreira. Agora, a gente vai fazer duas carreiras com um ponto para cada pontinho desse aqui na base. Só que agora a gente vai pegar as duas alcinhas do ponto, tá? Então, eu vou aqui no meu primeiro ponto, pego as duas alcinhas e faço um ponto. Tenho o meu primeiro ponto aqui. Vou para o próximo, pegando aqui as duas alcinhas do ponto, tá? Ponto por completo. E assim eu vou por toda a carreira, um ponto para cada ponto da base. Vou fazer duas carreiras dessa forma, tá? Eu vou terminar aqui e já volto. Finalizei aqui a carreira. Vamos, então, para a próxima carreira. Nessa carreira, a gente vai trabalhar seis pontos, quatro diminuições e seis pontos. Vamos aqui, então. Vou aqui no primeiro e faço um ponto. Então, tenho aqui um ponto, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz aqui seis pontos. Agora, eu vou fazer quatro diminuições consecutivas, tá? Vou aqui, pego a primeira alça desse primeiro ponto, a primeira alça do segundo, laço, faço aqui um ponto baixo. Então, eu tenho a minha primeira diminuição. Vou aqui para os dois próximos, pego a primeira alça do primeiro, a primeira do segundo, laço o fio, passo por dentro das duas, faço um ponto baixo. Tenho aqui, então, a minha segunda diminuição. Vou aqui nos dois próximos, faço outra diminuição. Então, já tenho três. Vou aqui, então, para a última diminuição. Fiz aqui a minha última diminuição. Então, fiz aqui as quatro diminuições. Vou fazer agora seis pontos baixos. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos baixos. Finalizamos, então, aqui a carreira com 16 pontos. Vamos, então, aqui para a próxima carreira. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar seis pontos, duas diminuições e seis pontos. Vamos aqui, então. Vou aqui para o próximo ponto, faço um ponto. Então, eu tenho aqui um ponto. Vou no próximo. Tenho dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz aqui seis pontos. Agora, eu vou fazer duas diminuições consecutivas, tá? Vou aqui, ó, nesses dois próximos pontos, vou fazer uma diminuição. Então, eu tenho aqui a minha primeira diminuição. Vou aqui nos dois próximos, faço a segunda diminuição. Fiz, então, aqui duas diminuições. Agora, eu vou fazer seis pontos baixos. Vou aqui, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos baixos. E finalizamos, então, aqui a carreira com 14 pontos. Vamos, então, aqui para a próxima carreira. Nessa carreira, a gente vai trabalhar cinco pontos, duas diminuições e cinco pontos. Vamos lá, então. Vou aqui no meu primeiro ponto, faço um ponto. Então, eu tenho um ponto, dois, três, quatro e cinco. Cinco pontos. Agora, eu vou fazer duas diminuições. Vou aqui nos dois próximos pontos e faço uma diminuição. Vou aqui nos outros dois. E faço uma diminuição aqui. Fiz aqui, então, duas diminuições. Agora, eu vou fazer cinco pontos. Vou aqui no próximo ponto, faço um ponto. Então, eu tenho um, dois, três, três, quatro. E aqui, o último, cinco. Cinco pontos. Cinco pontos. Finalizamos, então, aqui a carreira com 12 pontos. E essa parte aqui da botinha já está pronta, tá? Agora, a gente vai aqui, ó, tira o marcador. Vou aqui nesse pontinho, no próximo pontinho, faço um ponto baixíssimo. Corto aqui o fio. Tá? Faço uma correntinha. E arremato. E arremato. Então, depois que a gente arrematou aqui o fio, agora a gente vai trabalhar com a cor branca, tá? A gente vai trabalhar aqui quatro pontos e uma diminuição. Só que a gente vai pegar apenas as alças de trás do ponto. Tá certo? Vamos lá, então. Então, eu vou aqui na primeira alcinha aqui, ó. Vou prender o fio com uma correntinha. Eu prendi aqui o meu fio com uma correntinha. Vou aqui pra próxima alcinha de trás, faço um ponto baixo. Então, já tenho dois. Aqui a correntinha conta com um ponto. Então, eu tenho dois, pego aqui a alcinha de trás, tenho três e quatro. Quatro pontos. Aí, agora a gente vai fazer uma diminuição. Só que a gente vai fazer ela de forma diferente agora. A gente vai pegar aqui, introduzir aqui a agulha na alcinha de trás. Vamos laçar o fio e vamos manter ele aqui na agulha. Vou aqui no próximo pontinho, ó. Vou introduzir a agulha. Laçar. Fiquei, então, aqui com duas laçadinhas na agulha. E vou fazer, então, um meio ponto alto, ó. Fechando aqui os dois pontinhos. Aí, agora eu vou fazer quatro pontos. Pegando apenas a alcinha de trás. Quatro pontos baixos. Um. Aqui é a alcinha de trás. Dois. Pego a alcinha de trás do ponto. Três. Aqui é a alcinha. Quatro. 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 Quatro pontos. Aí, agora eu vou fazer aqui uma diminuição. Pego. Introduzo a agulha aqui, ó. Na alcinha de trás. Laço o fio. Mantenho aqui na agulha. Vou para o próximo. O próximo pontinho. Laço aqui o fio. Mantenho aqui na agulha. Laço. E faço aqui um meio ponto alto. Aí, aqui onde a gente começou. Onde a gente prendeu o fio com a correntinha. Eu vou fazer um ponto baixo, tá? Para finalizar, então, aqui a carreira. Faço aqui um ponto baixo. E a gente, então, finaliza aqui a carreira com dez pontos. Aí, agora eu vou alongar aqui o fio, tá? E vou colocar aqui um pouco de enchimento. Vou colocar enchimento aqui nessa parte, para a gente continuar o trabalho. Aqui, ó. Já enchi aqui. Agora, a gente vai trabalhar três carreiras com um ponto para cada ponto desse aqui na base, tá? Vamos fazer três carreiras. Eu vou aqui, ó. Faço um ponto. Faço aqui um ponto. Vou no próximo, faço um ponto. E assim, eu vou fazer três carreiras dessa forma, tá? Um ponto para cada ponto desse aqui na base. Eu vou continuar aqui e já volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui ao final das três carreiras. Agora, eu vou cortar o fio aqui, deixando um pedaço suficiente para a gente costurar, tá? Vou aqui tirar o marcador. Vou aqui no próximo pontinho. Faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E arremato aqui. Vou terminar de encher aqui. Aqui, ó. Terminei de encher, ó. Agora, eu vou colocar aqui uma agulha. Nessa parte aqui, ó. Que a gente deixou. Coloco aqui uma agulha. Vou fazer aqui o arremate, tá? Vou esconder esse fiozinho aqui por entre os pontos. Vou com ele aqui. E aí, eu vou aqui para dentro. Escondendo ele aqui, ó. Pronto. Já posso cortar ele aqui. Aqui, ó. O pezinho está pronto. Essa parte aqui, ó. Do acabamento. Vocês vão fazer da mesma forma que a gente fez lá no bracinho, tá? Pega aqui essas alcinhas, ó. E faz um ponto baixo para cada alcinha dessa. Da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Da mesma forma que a gente fez aqui no bracinho. Vocês vão fazer aqui nessa parte ao redor do pezinho, tá? Agora, a gente vai fazer aqui o chapéu do nosso bonequinho. Eu vou usar aqui a cor rosa para ficar melhor para vocês visualizarem aí no vídeo, tá? Vamos aqui, então. Vamos aqui, então. Eu vou fazer aqui um círculo mágico. Aqui. E aqui dentro desse círculo eu vou colocar seis pontos baixos, tá? Vamos lá, então. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos baixos. Vou fechar aqui o círculo. Aí, agora, para a segunda carreira eu vou trabalhar ela toda em aumento, tá? Vou aqui no primeiro ponto. Faço um ponto. Marco. E aqui no mesmo espacinho eu vou fazer mais um ponto. E essa é a sequência para a carreira, tá? Dois pontinhos em cada pontinho desse aqui na base. E a gente vai finalizar a carreira, então, com doze pontos. Finalizei aqui a carreira. Vamos, então, para a próxima carreira. Nessa carreira a gente vai trabalhar um ponto e um aumento. Vamos aqui, então. Tenho um ponto. E aqui no próximo eu faço um aumento. Dois pontinhos no mesmo pontinho de base. E é essa a sequência para essa carreira, tá? Um ponto e um aumento. Por toda a volta que a gente vai, então, finalizar a carreira com dezoito pontos. Finalizei aqui a carreira. Vamos, então, para a próxima carreira. Nessa carreira a gente vai trabalhar dois pontos e um aumento. Vamos lá, então. Então, eu tenho aqui um ponto. Vou para o próximo, faço um ponto. Então, eu tenho dois pontos. Aí, aqui no terceiro eu faço um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. E é essa a sequência para essa carreira, tá? Dois pontos e um aumento. Por toda a volta que a gente vai, então, finalizar a carreira com 24 pontos. Finalizei aqui a carreira. Vamos, então, para a próxima carreira. Nessa carreira a gente vai trabalhar três pontos e um aumento. Vamos lá, então. Então, eu tenho aqui um. Tenho um ponto. Dois. Três. Três pontos. Aí, aqui no próximo eu faço um aumento. Dois pontos no mesmo pontinho de base. E é essa a sequência para essa carreira, tá? Três pontos e um aumento. Por toda a volta que a gente vai, então, finalizar a carreira com 30 pontos. Finalizei aqui a carreira. Vamos, então, para a próxima carreira. Nessa carreira a gente vai trabalhar quatro pontos e um aumento. Vamos lá, então. Então, eu tenho aqui um. Dois. Três. Quatro. Fiz aqui quatro pontos. Aí, agora, no próximo eu faço um aumento. Dois pontos no mesmo pontinho de base. E é essa a sequência para essa carreira, tá? Quatro pontos e um aumento. Por toda a volta que a gente vai, então, finalizar a carreira com 36 pontos. Finalizei aqui a carreira. Agora, a gente vai para a próxima carreira. Nessa carreira a gente vai trabalhar um ponto para cada pontinho desse aqui na base. Só que a gente vai pegar apenas a alça de trás do ponto. Tá? Vamos lá, então. Eu vou aqui no primeiro ponto. Aqui na alcinha de trás e faço um ponto baixo. Então, eu tenho aqui o meu primeiro ponto. Vou aqui no próximo ponto. Pego a alcinha aqui de trás do ponto. E faço um ponto. Vou para o próximo, pego a alça de trás, faço um ponto. E assim eu vou por toda a carreira, tá? Um ponto para cada pontinho, pegando apenas a alça de trás. Eu vou finalizar aqui a minha carreira e já volto. Finalizei aqui a carreira. Agora, a gente vai para a próxima carreira. Nessa carreira a gente vai trabalhar quatro pontos e uma diminuição, tá? Vamos lá, então. Eu vou aqui no primeiro ponto e faço um ponto. Então, eu tenho um, dois, três e quatro. Quatro pontos. Agora, eu vou fazer aqui uma diminuição, tá? Venho aqui na primeira alça do primeiro e na primeira alça do segundo. Faço uma diminuição. E é essa sequência aqui para essa carreira, tá? Quatro pontos e uma diminuição. Por toda a volta que a gente vai, então, finalizar a carreira com 30 pontos. Finalizei aqui a carreira. Vamos, então, para a próxima carreira. Nessa carreira a gente vai trabalhar um ponto para cada pontinho desse aqui na base, tá? Vamos lá, então. Então, eu tenho aqui um ponto. Vou no próximo, faço um ponto. E assim eu vou por toda a carreira, tá? Um ponto para cada pontinho aqui. E vou, então, permanecer com esses 30 pontos que eu já tenho aqui de base. Finalizei aqui a carreira. Vamos, então, para a próxima carreira. Nessa carreira a gente vai trabalhar quatro pontos e uma diminuição, tá? Vamos lá, então. Vou aqui, faço um ponto. Então, eu tenho um, dois, três e quatro. Quatro pontos. Aí, agora, eu vou fazer uma diminuição. Pego aqui a primeira alça do primeiro ponto, a primeira do segundo, laço, faço aqui um ponto baixo. E é essa sequência para essa carreira, tá? Quatro pontos e uma diminuição. Por toda a volta que a gente vai, então, finalizar a carreira com 25 pontos. Finalizei aqui a carreira, vamos, então, para a próxima carreira. Nessa carreira, a gente vai trabalhar aqui uma diminuição e um ponto para cada ponto restante da carreira, tá? Vou aqui, ó, e vou fazer aqui uma diminuição. Fiz aqui a minha diminuição, marco. Aí, agora, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto aqui restante. Vou aqui nesse ponto, faço um ponto. Vou para o próximo, faço um ponto. E assim, eu vou até o final da carreira, tá? E vou, então, finalizar essa carreira com 24 pontos. Finalizei aqui, então, a carreira. Vamos, então, para a próxima carreira. Nessa carreira, a gente vai trabalhar dois pontos e uma diminuição, tá? Vamos lá, então. Então, vou aqui no meu primeiro ponto, faço um ponto. Então, tenho um e dois. Dois pontos. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Primeira alça do primeiro, primeira alça do segundo, laço o fio, passo por dentro das duas alças, laço o fio e faço um ponto baixo. E é essa sequência para essa carreira, tá? Dois pontos e uma diminuição. Por toda a volta, que a gente vai, então, finalizar a carreira com 18 pontos. Finalizei aqui a carreira. Agora, a gente vai fazer três carreiras com um ponto para cada ponto desse aqui na base, tá? Então, são três carreiras retas sem diminuição. Eu vou fazer aqui as minhas três carreiras e já volto para mostrar para vocês. Finalizei aqui as minhas três carreiras. Agora, a gente vai para a próxima carreira. Nessa carreira, a gente vai trabalhar ela toda em aumento. Porque agora, a gente vai fazer a aba do chapéu, tá? Então, nessa carreira, a gente vai trabalhar ela toda em aumento. Pegando aqui, ó, apenas a alça aqui da frente do ponto, tá? Vou aqui, ó, pego a alcinha da frente e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou marcar aqui. E aqui nesse mesmo lugar, vou fazer mais um ponto baixo. Vou aqui para o próximo, pego a alcinha da frente, faço um ponto baixo. No mesmo lugar, outro ponto baixo. Vou no próximo, pego a alça da frente aqui do ponto, faço um ponto baixo. Aqui no mesmo lugar, outro ponto baixo. E assim, eu vou por toda a carreira, tá? Dois pontos para cada pontinho desse aqui na base, pegando apenas a alça aqui da frente do ponto, tá? Pegando a alcinha aqui da frente. E a gente vai, então, finalizar a carreira com 36 pontos. Finalizei aqui a carreira e ela ficou assim, ó. Dessa forma aqui. Aqui atrás, ó, fica essas alcinhas aqui, ó. Que é onde a gente vai fazer a costura. Lá na cabeça do boneco, tá? Essa parte aqui vai ficar solta. Vamos, então, continuar aqui o trabalho. Agora, na próxima carreira, a gente vai trabalhar um ponto para cada pontinho desse aqui que a gente fez, tá? Um ponto para cada ponto. Vamos lá, então. Eu vou aqui nesse ponto, faço um ponto. E agora, eu vou pegar as duas alcinhas do ponto, tá? Vou pegar o ponto por completo. Vou fazer aqui um ponto para cada pontinho desse aqui na base. E vou, então, permanecer com esses 36 pontos que eu já tenho aqui. Eu vou terminar aqui a minha carreira e já volto com vocês. Finalizei aqui a carreira. E ficou assim, ó. Agora, eu já vou cortar aqui esse fio. Vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse próximo pontinho e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço aqui uma correntinha e arremato. E aqui o chapéu está pronto, tá? Fica dessa forma. Agora é só encher. Vou colocar aqui o enchimento, ó. Vou ajustando. Aí agora é só reservar para a gente depois costurar. Agora a gente vai fazer aqui o cachecol do nosso bonequinho. Vou fazer aqui um nozinho inicial. E vou fazer aqui 45 correntinhas, tá? Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4, 5 e 45. 45 correntinhas eu tenho aqui agora. Aí agora a gente vai pular aqui uma, duas e vamos fazer aqui na terceira correntinha um ponto baixo. Eu estou usando aqui, ó, a agulha de 5,5, tá? Então, vou fazer agora um ponto baixo para cada correntinha dessa aqui na base. Vou fazer aqui um ponto baixo. Então, para cada correntinha dessa aqui eu vou fazer um ponto baixo. Cheguei aqui no final das correntinhas e o cordão fica assim, tá? Agora eu vou aqui, vou cortar. Vou cortar aqui o meu fio, porque agora a gente vai trabalhar com outra cor. Faço aqui uma correntinha e arremato. Agora a gente vai trabalhar aqui com a outra cor. Eu vou aqui, ó, introduzo a agulha aqui no meu primeiro ponto e vou prender aqui o meu fio rosa com uma correntinha, tá? E agora eu vou trabalhar assim. Eu vou aqui, ó, pego a alça de trás aqui do meu ponto. Faço um ponto baixo. Dessa forma. Vou aqui no próximo, pego a alça da frente, tá? Faço um ponto baixo. Vou para o próximo, pego a alça de trás. Faço um ponto baixo. Vou no próximo, pego a alça da frente, faço um ponto baixo. E assim eu vou intercalando, tá? Pego a alça de trás de um ponto, do outro eu pego a alça da frente. Eu vou intercalando dessa forma até o final. Cheguei aqui ao final. Agora eu vou cortar o fio novamente. Vou fazer aqui uma correntinha. E vou arrematar. Agora a gente vai trabalhar aqui novamente com a cor verde, tá? Vou aqui para o começo do trabalho. Vou aqui, ó, no primeiro pontinho e vou prender aqui o meu fio. E vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei aqui a carreira anterior, tá? Da mesma forma que eu trabalhei aqui a rosa. Peguei aqui a alça de trás, agora eu vou pegar a alça da frente do ponto. E vou intercalando da mesma forma. A alça de trás, a alça da frente. A alça de trás e a alça da frente. E vou assim até o final da carreira, tá? Que é para dar esse efeito assim, meio de tricô mesmo. Cheguei aqui ao final da carreira. Agora eu já posso cortar aqui o fio. Faço aqui uma correntinha e arremato. E o cachecol tá pronto, tá? Agora a gente só vai cortar aqui umas pontinhas. E vamos colocar aqui. Aqui nessa parte de baixo aqui do cachecol, tá? Vamos colocar aqui. E vamos acertar. E vai ficar igual a esse aqui, ó. Com essas... Com essas beiradinhas aqui, tá bom? Então o cachecolzinho está finalizado. O pontinho fica assim, ó. Com esse relevozinho, tá? Ó. Aí é que vocês façam da mesma forma que eu ensinei, lá no cachecol da renazinha. Certo? Então, depois que a gente já teceu todas as partes aqui do nosso bonequinho, vamos então para o esquema de montagem. Eu vou começar aqui, ó, com a cabeça. Aqui, ó. Vou pegar aqui o chapéu. Eu já arrematei aqui o fio, ó. Coloquei uma agulha aqui no fiozinho que sobrou e escondi aqui por dentro, tá? Aí agora eu vou pegar aqui, ó. Um outro fio, tá? Com uma agulha. E vou prender esse fio. Esse fio bem aqui, ó. Que é esse fio que a gente vai usar para fazer a costura aqui do chapéu. Vou aqui. Vou prender ele aqui nessa alcinha, ó. A gente vai usar esse fio para costurar o chapéu na cabeça. Eu vou dar aqui um nozinho. Vou dar aqui um nozinho. Dois nozinhos, tá? Aí essa parte que eu posso colocar aqui para dentro. Não tem problema. Coloca aqui para dentro. Aí agora a gente vai posicionar ele aqui na cabeça. Essa parte aqui da posição, vocês podem posicionar aí como vocês acharem melhor, tá? Fica mais aí, de acordo com a criatividade de cada um. Se vocês quiserem aqui, no caso, igual o meu, eu posicionei assim, ó. Eu contei aqui uma, duas carreirinhas. Posicionei ele dessa forma. Aqui, ó. Assim, para ele ficar meio de ladinho. Aí eu vou colocar aqui uns alfinetes. Que é para segurar aqui, para me ajudar na hora que eu for costurar. Para segurar aqui, para ficar melhor para costurar, tá? Aqui, ó. Então, eu quero nessa posição, dessa forma. Desse jeito, ó. Aí agora eu vou costurar. A costura, a gente vai usar aqui, ó. Essas alças de trás, tá vendo aqui, ó. Essas alcinhas aqui atrás. Que a gente deixou, ó. As alcinhas de trás, a gente vai usar para fazer a costura. Então, eu já estou com o fio preso aqui. Eu vou aqui na cabeça. Introduzo a agulha aqui na cabeça, ó. Dessa forma, vendo? E puxo. Puxo assim um pouquinho. Aqui. E puxo. Aí eu vou aqui no chapéu, ó. Deixa eu posicionar assim, para ficar melhor para ver. Aí eu vou aqui no chapéu. Pego apenas a alcinha aqui. Que a gente deixou, tá vendo? Essa alcinha aqui, ó. E passo a agulha. Essa parte aqui vai ficar solta. Essa parte do chapéu. A gente vai prender só nessas alcinhas que a gente deixou. Aí eu vou aqui na cabeça. Pego um pedacinho. Passo aqui o fio e puxo. Costura bem simples, tá? Vocês vão usar essas alcinhas aqui. Que a gente deixou para fazer a costura, ó. Vou aqui de novo, vou pegar a alcinha. E vou costurando dessa forma por toda a volta. Vou aqui novamente na cabeça, ó. Pego aqui um pontinho. Passo por dentro o fio. E vou costurando. Tá? Vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Não vai dar para vocês verem direito, porque é preto. Mas vai ficar assim a costura. Essa parte aqui fica soltinha. Tá? Não vou costurar aqui até o final com vocês. Porque se não vejo, vai ficar muito longo. Aí aqui o narizinho, ó. Eu vou posicionar ele aqui, ó. Eu vou contar. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Entre a nove e a dez, eu posiciono ele aqui, ó. Dessa forma, tá? Bem centralizado. Procura centralizar aqui. Procura centralizar ele, ó. Com o centro da cabeça aqui, tá? Aí eu vou prender aqui com o alfinete. Aqui, ó. Prendo todinho ao redor com o alfinete. E costuro. Da mesma forma que eu já ensinei nos meus vídeos anteriores, tá? A costura não tem segredo. Mas, se porventura alguém tiver ainda alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Que eu vou gravar um vídeo pra vocês só com essa parte da costura, tá? Aí, aqui os olhinhos, eu vou posicionar ele aqui, ó. Uma carreirinha acima aqui do nariz, ó. O nariz tá aqui. Eu vou posicionar ele aqui uma carreirinha acima, tá? Aqui, mais ou menos, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó. De distância, mais ou menos três dedinhos, ó. Vou botar assim. Três dedinhos de distância, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Coloco um fio aqui na agulha. Aí, eu vou aqui, ó. Introduzo a agulha aqui por baixo. E vou aqui na carreira, tá? O narizinho tá nessa carreira, eu vou nessa carreira de cima. Vou aqui na carreirinha de cima. E vou colocar o olhinho. Pego aqui a bolinha, ó. E posiciono o olhinho aqui, tá? Introduzo a agulha bem na lateralzinha da bolinha. E saio com a agulha aqui embaixo. Aqui por baixo. Ó. Dessa forma, tá? Aí, é só costurar o outro aqui do outro lado. Da mesma forma que eu costurei esse aqui. Então, depois que vocês bordarem aqui o olhinho, com o mesmo fio, vocês já aproveitam e já bordam aqui os cíliosinho e a boquinha. A boquinha, ó. Fica aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras abaixo do olhinho, tá? Bem na lateral aqui do narizinho aqui, bem embaixo do olhinho. Vocês contam uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas. Aí, começa aqui a boquinha. Aí, aqui de distância de uma lateral pra outra, são oito pontinhos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá vendo? Oito pontinhos, de uma lateral pra outra. Mas, aqui, essa parte da expressão, já fica aí a gosto de cada uma, a criatividade de cada uma, tá? Agora, a gente vai posicionar aqui o corpo. Aqui no corpinho, deixa eu só dar uma dica aqui pra vocês. Aqui no corpinho, eu coloquei, peguei aqui um saco, ó. Peguei aqui um saquinho e coloquei arroz dentro dele, ó. Que é pra ele fazer aqui peso no corpinho, tá? E como aqui não tem nenhum rabinho pra dar sustentação, então eu coloquei um pouquinho de arroz. Porque, no caso aqui, o boneco é só pra decoração, né? Não é pra criança brincar. Aí, eu coloquei o arroz, que é pra ele dar peso. Aí, vai ficar sustentado aqui o bonequinho, vai ficar em pé. Em pé não, sentado, né? Aí, aqui a cabeça eu posiciono aqui, ó. Jogando essa parte do arremate pra trás. Juntando aqui com o arremate de trás da cabeça também, ó. Dessa forma aqui, ó. Assim. Coloco aqui os alfinetes. Pra poder ajudar aqui na costura. Assim. E depois é só costurar. Tá? A costura não tem segredo, não. Acredito que todas vocês já devem saber costurar os bonequinhos de vocês. Mas, se tiver algum iniciante que ainda não sabe, deixem aí nos comentários, que eu vou gravar um vídeo pra vocês só ensinando a costura, tá? Aí, a posição do bracinho é aqui, na lateral. Tá? Vocês vão posicionar ele aqui, bem, ó. Centralizado aqui com o centro da cabeça, ó. Centraliza ele aqui. E costura ele aqui, ó. Ó. Da mesma forma que eu ensinei lá nos meus vídeos anteriores. Eu vou deixar o link aqui nos vídeos pra vocês visualizarem lá. Lá no vídeo da abelhinha. Eu ensino tudinho a parte da costura, tá? Eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Aqui na quinta carreirinha eu posiciono a perninha, ó. Dessa forma. Tá? Eu vou prender aqui com o alfinete. Prende com o alfinete. Prende aqui com o alfinete. Bem ajeitadinho, bem arrumadinho. Vocês prendem aí, ajeitam bem bonitinho. E faz a costura, tá? Aí aqui eu coloquei um blushzinho. Já fica já... Aí já dá criatividade de vocês, como vocês vão decorar. Aí aqui vai o cachecol. E esse é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se gostaram, já deixem um gostei pra mim, tá? Compartilhem o vídeo aí nas redes sociais. Pra ajudar aqui o crescimento do canal. Um beijão a todas, fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!